Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Icaro Castro, essa disciplina é a Biologia Molecular, e hoje falaremos sobre a replicação do material genético. Então, se quer aprender mais, fica por aí, claro, segue o filme. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos entender primeiro o que seria replicação ou duplicação. Nada mais é do que o processo em que uma fita de DNA gera duas fitas de DNA iguais a ela, dois clones, essa é a replicação do DNA. Aí você me pergunta, professor, qual a importância desse processo? Onde é que ele acontece? Então, vamos descobrir agora. Lembrem-se que todos vocês que estão me assistindo, em um momento da vida, foram uma única célula. E essa célula única era chamada de zigoto, que era proveniente do óvulo de sua mãe e do espermatozoide do seu pai. Hoje, você passou de uma célula para um trilhão de células. Então, veja aí que várias divisões aconteceram no processo. Então, se você hoje é formado por trilhões de células, você então sofreu aí várias divisões celulares. E elas continuam até hoje. Você, por exemplo, quando o seu cabelo está crescendo, isso é um processo de divisão. Quando, por exemplo, você machuca a sua pele e se machuca de alguma forma e acontece aquela regeneração, é um processo de divisão. Ou mesmo, quando a sua pele é gasta e você fica trocando de pele constantemente, porque células mortas vão saindo e células novas epiteliais vão surgindo, isso também é divisão celular. Então, a divisão tem que acontecer. É um processo fundamental para a vida. E a divisão se divide em duas fases. Então, a divisão se divide em intérfase, que é a preparação para dividir, e, por fim, a tão famosa mitose que nós conhecemos também. Então, a intérfase prepara para dividir, e a mitose é a divisão propriamente dita. Então, lembra comigo, a intérfase tem algumas fases. Primeira, G1, G0. A segunda, S. E a terceira é a fase G2. Então, o que seriam essas fases que aparecem aí na intérfase? Vamos começar com a primeira, G1, G0. Esse G1, G0, ele é um estado que depende muito da necessidade do corpo para aquele momento. Se o corpo precisa que uma certa célula se divida, ela vai estar em G1, que é se preparando para dividir. Se o corpo não precisa que aquela célula se divida naquele momento, ela vai estar em G0. Há uma interrupção do ciclo celular. Exemplo de células que estão constantemente em G0. Os neurônios, por exemplo. Neurônios são células que não se dividem. Novos neurônios são formados? Mesmo quando adultos? Sim. Artigos comprovam que essa ideia que neurônios não são formados quando você é adulto está errônea. Novos neurônios são sim formados, mas não a partir de neurônios adultos, e sim a partir de células embrionárias que se encontram aí também em teu cérebro. Então, por exemplo, um neurônio, ele não forma um novo neurônio, ele não consegue se dividir, não tem essa capacidade. Ou seja, esse neurônio, ele se encontra aí constantemente em G0. Algumas células do corpo, por exemplo, não precisam ficar se duplicando toda hora, porque, claro, seria um gasto aí de material, de energia. Então, elas ficam em G0. Mas quando o corpo fala, quando o corpo pede, quando o corpo precisa dessa célula, ela vai entrar, então, em G1. Então, a G1 é uma fase de preparação para a duplicação do material genético. Então, claro, se uma célula é formada basicamente de DNA, quando ela se duplica, o material genético também tem que ser duplicado. E onde é que isso acontece? Na fase S. S do inglês de sínteses. Porque nesse momento é que o material genético é sintetizado. É nesse momento que o material genético, ele é replicado, ele é duplicado. Então, essa fase S, ela é fundamental para a manutenção da vida. E vocês têm que lembrar de uma coisa muito importante. A duplicação do material genético, ela é semiconservativa. Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. O que eu quero dizer com isso é que toda vez que o DNA vai se duplicar, uma fita mãe, é como tu chama a fita precursora, ela vai permanecer no DNA e uma nova fita será adicionada a ela. Observem aqui o exemplo. Nós temos aqui as fitas mãe, certo? Que esse caso aqui ele chamou de fita S. Então, essa fita mãe, ela vai se dividir. E, vê aqui por exemplo, se aqui é adenina, aqui é timina. Se aqui é guanina, aqui é citosina, correto? Então, pela fita molde ou pela fita mãe, é possível se gerar a nova fita. Porque se aqui é adenina, a nova vai ser o quê? Timina. Se aqui é guanina, a nova vai ser o quê? Citosina. Então, veja. A replicação é semiconservativa. Por quê? Porque todo DNA novo, ele conserva uma fita molde, uma fita mãe. Então, aqui, você tinha duas fitas moldes. Essa veio para cá e essa veio para cá. Então, a nova molécula de DNA tem uma fita molde, que está aqui, e uma fita nova, que está aqui embaixo. Por isso que é uma replicação semiconservativa, porque ele conserva uma fita molde e a parte dela é construída uma nova fita. Um ponto importante que vocês têm que saber é que a replicação, o início dela, não acontece em qualquer parte do DNA. Ah, eu quero replicar, eu vou começar por aqui, porque eu quero começar por aqui. Não. Existem regiões do DNA específicas onde acontece aí a origem de replicação, onde a replicação se inicia. E como o nome diz, esses locais do DNA onde acontecem o início da replicação, você vai chamar de origem de replicação. Um dado importante é que procariontes, eles só têm uma origem de replicação. Exemplo, arques e bactérias. E os eucariontes, eles têm várias origens de replicação no seu material genético. Vou deixar vocês pensarem aí o motivo. Pensem aí, tempo. Justamente. É porque o material genético de procariontes, ele é menor. Então, com uma única origem, é possível conseguir terminar o processo em um tempo não tão grande. Mas o material genético de eucariontes, ele é muito, muito maior. Então, se fosse uma única origem, iria demorar muito tempo para replicar todo o material. Dessa forma, em eucariontes, existem várias origens que atuam simultaneamente para a replicação. Então, essa é a diferença entre procariontes e eucariontes. É que procariontes têm uma origem e eucariontes têm várias, devido ao tamanho do material genético. Observem aqui aquilo que eu disse anteriormente. Lembra que eu falei que a fita mãe, ela era utilizada como molde para gerar nova fita? Pois observem aqui, em eucariontes, em azul está a fita mãe, que ela vai abrindo. Observem aqui. E à medida que ela vai abrindo, a nova fita, em vermelho, vai sendo construída. Ao final, você vai ter duas moléculas de DNA, sendo que ela vai ter a parte azul, que é a fita mãe, e a parte vermelha, que é a nova fita. E essa aqui também, a parte azul, nova, é a fita mãe, e a parte vermelha, que é a nova fita. Então, veja aí como uma molécula de DNA gerou duas moléculas de DNA. Em eucariontes, também a mesma coisa. Só que veja, não é uma única origem contínua, não. Então, várias origens existem e elas vão se encontrando até aí duplicar, até aí formar, então, todo o material genético, duplicar todo o material genético. A origem é justamente a região que se inicia a duplicação. Agora, essa abertura aqui, ó, que vocês estão vendo, onde o DNA, essa junção, onde o DNA ainda está fechado, e uma parte está aberta, você vai chamar de forquilha de replicação. Em breve, vamos ver mais ampliado aí uma forquilha de replicação para vocês entenderem o processo. Beleza. Então, como eu disse anteriormente, essa origem de replicação, ela não é qualquer lugar. Então, se não é qualquer lugar, tem que ser um local que tenha características específicas para que lá seja a origem de replicação. E que lugar é esse? Regiões do DNA ricas em AT, ricas em adenina e timina. Aí você me pergunta, professor, por que é que não pode ser um lugar com uma mistura de adenina, timina, guanina e citosina? Ou, professor, por que é que não pode ser um local rico em guanina e citosina? Devido a uma propriedade da natureza chamada de parcimônia. A natureza, ela sempre busca poupar, ela sempre busca alcançar um objetivo seguindo o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Isso é a parcimônia que a natureza adora. E a parcimônia pode ser vista aqui na sequência rica em adenina e timina. Lembrem, adenina e timina, ela só possui duas pontes de hidrogênio. Guanina e citosina possuem aí uma, duas, três pontes de hidrogênio. Então, veja, é muito mais fácil quebrar regiões que têm duas pontes do que regiões que têm três pontes. Então, claro, a origem de replicação vai estar ali em locais ricos em timina e, claro, adenina. Então, vamos lá. Depois que proteínas reconhecem essa origem de replicação, elas se ligam a essa origem de replicação. Veja aqui as proteínas ligadas. Então, essas proteínas iniciais, elas tanto reconhecem, observa aqui, a região, no caso, a tua origem de replicação, quanto também elas indicam uma proteína, uma enzima fundamental no processo, que é a helicase. E aqui vocês podem ver a imagem de uma forquilha de replicação. Então, veja que aqui tem regiões que ainda não estão com as pontes de hidrogênio quebradas e regiões que estão com as pontes quebradas. Então, isso aqui é uma forquilha de replicação. Beleza. Então, essas proteínas que inicialmente chegam no local, elas conseguem desestabilizar o DNA, como nós vimos anteriormente, e conseguem aí fazer uma pequena ruptura nas pontes de hidrogênio. Ok. Mas isso não é suficiente para quebrar todas as pontes de hidrogênio do DNA. É ainda insuficiente. Ou seja, alguma outra enzima tem que fazer isso. E quem faz isso é a enzima chamada de helicase. Então, existe uma proteína chamada proteína carregadora de helicase, que vai trazer a helicase até a forquilha de replicação, para que ela continue a cortar essas pontes de hidrogênio. Então, qual função da enzima helicase? Ela corta as pontes de hidrogênio, permitindo assim que a fita se abra. Então, agora nós sabemos quem é que faz o processo de abertura da fita. Mas nós chegamos, então, a um problema. Qual o problema? Vocês têm que lembrar comigo, isso é fundamental, que o material genético tem a parte 3 linha e a parte 5 linha. Vamos lembrar que o material genético é antiparalelo. Lembram disso? Se aqui a região é 3 linha, ou seja, se aqui é 3 linha, aqui vai ser 5 linha. O que é, professor, que isso indica? Que nesse ponto aqui, o fosfato está ligado ao carbono 3 da pentose. E nesse aqui, o fosfato está ligado ao carbono 5 da pentose. Isso é muito importante. E antes de explicar, eu quero ler para vocês essa charge aqui. Marfalda. Às vezes me pergunto qual o sentido da vida. E ela fala, é na direção 5 linha, 3 linha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nova molécula de DNA, ela só pode ser construída em um sentido. Que é o sentido 5 linha, 3 linha. Ou seja, observa comigo. Isso aqui é um DNA, certo? Que vai ser construído. Se aqui é 3 linha, ela constrói 5 linha. Então, veja. Ela lê 3 linha, então, ela vai construir aqui, 5 linha. A nova fita de DNA, nesse lado, vai ter esse sentido. Certinho? Porque ela lê 3 linha e constrói 5 linha. Agora, a fita de baixo, aqui, ó, 5 linha. Então, ela constrói assim. Ela lê aqui 3 linha, lê o 3 linha aqui, e vai construir, ó, 5 linha. Então, ela constrói nesse sentido. Ou seja, nós temos aí duas fitas que vão ser geradas. Elas vão seguir um único caminho. Vê aqui, por exemplo, ó. Nessa origem de replicação, essa fita, ela cresce para um lado. Vou colocar para cá. Essa fita, ela cresce para o outro. Vou colocar para cá. Mas veja que elas seguem aqui o mesmo caminho. É um direcional. É tipo isso. Está aqui a forquilha. Observem aqui. Essa... Deixa eu mudar a sua cor. Essa fita, ela cresce para esse lado. A outra fita, ela cresce para o lado oposto, seguindo aí o 5 linha, 3 linha. Mas o sentido da replicação, ele acompanha essa fita. Então, veja. Tu está crescendo em uma única direção, mas tuas fitas crescem em direções diferentes. Como resolver esse problema? Nesse caso aqui, ó. A direção correta é essa aqui. Só que essa fita, ela está crescendo, ela se constrói no sentido contrário. Então, qual a estratégia que o DNA tem para conseguir que a replicação, ela seja nesse sentido? Eu sei que é uma pergunta bem complicada. Eu espero que vocês pesquisem sobre ela e aprendam no processo. E na próxima aula, eu explico qual a estratégia que o DNA tem para conseguir replicar nesse único sentido. Então, espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima videoaula. E até lá. Tchau.